E nesse vídeo eu vou mostrar como você pode usar 100% do que o seu relógio tem a oferecer. Então eu irei te explicar como conectar ao seu celular, tudo que o aplicativo tem a oferecer. E este passo a passo serve não só para você que tem aqui o P8SE+, mas também para quem tem aí o P8SE, P8, P8 Plus ou qualquer outro smartwatch da Komi que se conecte com o aplicativo da Fit e que não faça chamadas assim como esse. E se você nem sabia que esse relógio não faz chamadas e que ele não reproduz sons, eu já fiz um review completo onde eu abordo tudo sobre as suas funções e especificações. Eu vou deixar o link desse vídeo passando aqui nos cards e também na descrição, então depois você corre lá e assiste porque está bem interessante. E se o seu relógio faz chamadas e também é da Komi, já tem vídeo aqui no canal também ensinando a configuração, o link está aí na descrição. Mas agora chega de enrolação e vamos lá aprender a usar tudo que o P8SE+, ou algum outro modelo tem a oferecer. E vamos lá galera, a primeira coisa que vocês precisam fazer é baixar o aplicativo de conexão. Para isso vocês podem ler o QR Code que está presente aqui no Guia Rápido que veio dentro da caixa, esse mesmo QR Code também está presente aqui no seu manual, mas eu acho mais simples simplesmente entrar aqui na Play Store e pesquisar por da Fit, ou você também pode pesquisar na App Store caso você tenha iPhone, e aí você faz a instalação do aplicativo. Após instalar, antes de abrir, recomendo que você venha até aqui e ative o Bluetooth e localização do seu smartphone. Após isso, agora sim você pode abrir o aplicativo. Abrindo ele pela primeira vez, ele vai te pedir aqui algumas informações que você deve preencher. Então você vai colocar aqui o seu gênero, data de nascimento, altura e peso. Após isso, basta apertar aqui em confirmar. Aqui você vai conceder as permissões que o aplicativo pedir, apertando em permitir. Este primeiro menu é por onde você vê os dados ligados às suas atividades físicas, e também o monitoramento do sono, e tudo o que você precisa saber relacionado à sua saúde. Então após conectado, todos esses dados irão aparecer aqui, e apertando em qualquer opção, você consegue ver ela de forma mais detalhada. No último menu, é o menu ligado aqui sobre a sua conta e você. Então você tem aqui as suas informações. Caso você não tenha preenchido ou queira alterar, você altera por aqui. Aqui você tem seu objetivo diário de passos. Você consegue se conectar ao Google Fit e ver aqui informações sobre o aplicativo. Mas o menu mais importante e por onde se conectamos é o menu aqui do meio. Você vai vir até aqui em adicionar um dispositivo, vai conceder aqui as permissões novamente, e ele vai começar a buscar aqui pelo seu smartwatch. Já apareceu aqui P8SE Plus e também o P28 Plus, porque ele está aqui do lado. Então, iria apertar no P8SE Plus e pronto, ele já está aí conectado. Procedimento bem simples e fácil. E agora vamos ver tudo o que o aplicativo tem a oferecer. Aqui na primeira opção, em mostradores do relógio, é onde você consegue trocar as suas watch faces. Então apertando aqui, você troca as watch faces que já estão instaladas aí no seu smartwatch. Mas isso não é assim tão interessante, né? Porque conseguimos trocar também diretamente por ele. E o que temos de legal aqui, é que descendo você tem aqui essa parte de mais opções. Pode ser que de primeira não carregue, assim como aqui no meu caso. Veja que não está aparecendo nenhuma. Então irei fechar aqui o aplicativo e abrir novamente. Voltei aqui a parte de mostradores, mais opções. E pronto, aguardei aqui alguns segundinhos e começaram a aparecer as watch faces. Pode ser que demore aqui um pouquinho para carregar, dependendo da velocidade aí da sua internet. Você tem aqui mais de 100 opções e se você gostar de alguma, basta apertar em cima dela e apertar aqui em baixar agora e ela já será instalada no seu relógio. E se você quiser, você também pode criar a sua própria watch face. Para isso, você vai voltar aqui e vir até aqui nesta quinta opção e apertar em editar. Você vai vir até aqui em selecionar imagem, selecionar a foto que você quer. Aqui você consegue redimensionar conforme o seu gosto. Você ainda consegue mudar a posição do tempo. Então irei colocar ali embaixo. Vejam que ele vai mudar. Mudou aqui, já passou para baixo. Em cima do tempo, eu posso colocar alguma informação. Neste caso, eu vou deixar a data mesmo. E embaixo do tempo, eu também irei colocar alguma informação, como por exemplo, os meus passos. Apertei em concluído. Vejam que não estou conseguindo enxergar aqui muito bem o tempo. Então vou mudar a cor. Irei colocar aqui um amarelo, por exemplo. E após configurar conforme você quer, basta apertar aqui em salvar. Já começou aqui a instalação, tanto no relógio, como aqui no smartwatch. E pronto, passou aqui cerca de um minuto e a watch face já foi instalada. Um processo também bem rápido e que funciona super bem. Voltando aqui, nós vamos ter a opção de notificações, uma parte bem importante. Então recomendo que você deixe aqui habilitado o telefone. Assim, quando alguém te ligar, irá aparecer a notificação aqui na tela. E você consegue silenciar e recusar a chamada. Mas não atender, né? Já que o relógio não conta com o microfone nem com alto-falantes. Aqui você vai conceder todas as permissões novamente. SMS, a mesma coisa. Também tem que conceder aqui as permissões. E agora você pode habilitar aqui algumas aplicações. Entre essas, o WhatsApp. E sempre que você for habilitar a primeira, irá aparecer aqui esta mensagem para você. Você aperta em ativar, procura aqui por da fit nessa lista e habilita esta chavinha. Aperta aqui permitir. E agora sim, você pode voltar ao aplicativo e habilitar também outras aplicações. Como Facebook, Twitter, Instagram. E você ainda tem essa parte de outros que vai notificar aí qualquer coisa que chegar no seu relógio. Voltando aqui, vamos ter a opção de alarmes. Então você consegue criar alarmes. Para isso, basta apertar aqui em cima. Você vai definir o horário, os dias que você quer que esse alarme se repita. E depois basta apertar aqui em cima em salvar. Depois você vai ter aqui a parte de câmera. Então você consegue controlar a câmera do seu celular remotamente aqui pelo seu smartwatch. Para isso, basta conceder esta permissão. E agora, dando um toque simples aqui na tela. Vejam aí, já começa uma contagem regressiva e a sua foto é disparada. Já vamos voltar, porque ainda temos aqui nessa parte de outras várias configurações. Primeiramente, temos aqui a opção de localizar o dispositivo. Caso você não esteja encontrando o seu smartwatch, ele começa a vibrar. Aqui em formato de hora, você pode optar pelo formato de 12 ou de 24 horas. Eu prefiro o de 24. E sistema de unidades, você pode deixar aqui em métrico mesmo. Não incomodar é um modo não perturbe. Então se você não quiser receber notificações durante determinado período, você pode programar aqui o horário de início e de fim para esta função. E aí, não esqueça de apertar sempre lá em cima em salvar. Em lembretes para mover, é aqui um lembrete de sedentário. Então se você quiser que o relógio te avise quando você tiver muito tempo sentado e sem fazer nada, ele vai notificar para você lembrar de levantar e fazer aí alguma atividade. Você também tem a opção de detecção contínua do ritmo cardíaco. Então se você quiser que o relógio meça a sua frequência cardíaca 24 horas por dia, você pode habilitar esta opção. Mas lembre-se que isso acaba gastando bem mais bateria. Então você vê se faz ou não sentido para você deixar habilitado. Aqui em controle de música, recomendo que vocês ativem. Dessa forma, o controlador aqui do smartwatch vai ficar sincronizado com o do seu smartphone. Então as informações irão aparecer na tela e você vai conseguir aí controlar tudo sem problemas. Em idioma, vocês vão deixar aqui, obviamente, em português. Aqui em bloqueio automático, uma opção bem legal. Algumas pessoas acham aí, inclusive eu, que o relógio acaba desligando muito rápido. Como padrão, vem aqui 5 segundos e você pode aumentar o tempo aí que demora para a tela apagar em até 20 segundos. E depois basta apertar em concluído. Aqui em redefinir, é para restaurar as configurações de fábrica aí do seu relógio. Então se ele bugar, por exemplo, você consegue fazer isso diretamente pelo aplicativo, sem ter que entrar no menu do seu relógio. Visualização rápida, uma opção que eu também acho bem legal. Recomendo que vocês deixem ativada. Assim, sempre que você levantar o seu pulso com o relógio nele, a tela já acende aí de forma automática. E isso facilita bastante para quando queremos ver as horas. Lembrete de beber água, você também pode ativar. Aqui você tem a opção de aviso de frequência cardíaca, que você pode habilitar. Dessa forma, se os seus batimentos ficarem aí muito altos, o relógio também vai te notificar, avisando que tem alguma coisa errada. E você também pode definir aqui qual é esse limite de batimentos. Aqui você vai ter a opção de clima, que também recomendo que vocês ativem. Aqui vocês vão deixar Celsius e em Cidade vocês devem colocar aonde vocês moram. Dessa forma, as informações sobre o clima já irão aparecer no seu relógio. E por último, temos aqui lembrete do ciclo fisiológico, para as mulheres controlarem aí o seu ciclo menstrual. Então basta ativar essa opção e preencher aqui as demais informações. E voltando, vamos ter por último aqui a opção de atualização, onde você vê se você já está com a versão do software mais recente. Como aqui no meu caso, que minha versão já está atualizada. E agora, se deu tudo certo com a conexão do seu smartwatch, não esquece, deixa o like e se inscreve aí no canal. E se você teve qualquer problema ou dúvida, basta deixar aí nos comentários, que no que eu puder ajudar, estarei à disposição. Não se esqueça também de assistir o seu review completo, onde eu conto tudo o que você precisa saber sobre ele. E aqui no canal também já tem vídeo de vários outros relógios da Comi, que podem ser aí do seu interesse. Eu vou deixar os links aí na descrição, assim como os links de compra com o melhor preço para o seu smartwatch. E é basicamente isso, eu já vou indo por aqui. Valeu galera e fui!